Eu nunca fiz nada no TikTok. Eu assistia muito agora. Ô, meu querido, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Que isso, mano? Ô, perdemos o healer. Ó, tá vendo? Olha o Marcão aí falando pra você que querendo ser um OnlyFans aí. Eu vou fazer, eu vou fazer. Calma. Deixa só o abdômen nascer, velho. Eu sei que ele tá aqui. Em algum momento ele vai aparecer. Ai, mano. Vocês são foda. Aqui é só estacar que eu lembro. Ah, desculpa. Eu sou mais bonito que o Rully, tá, gente? Pronto, falhou. Brincadeira, só que não. Ah, mas é. Certeza. Esse tornado aí é uma fixa, essa bosta? É uma fixa, né? Eu sou baixinho, cara. Qual que é o problema, mano? Dos baixinhos que ela gosta mais. Eu sou baixinho, gordinho, cara. Por isso que o meu filho é por dentro. Ai, mano, interrompe. Essa porra é boa. Ai, não tem... Ai, eu tentei estourar. Por isso que o meu apelido é porpeto. Agora eu entendi por que é porpes, mano. É, mas é, cara. Porpeto. O gordinho baixinho, uma porpetinha, uma armôndega, entendeu, velho? Entendi. Tudo faz sentido, cara. Ai, guys, peraí que agora o bagulho vai ficar louco. A Nelly tá aí, mano. Poxa, é um caio de movimento e não barriga. Como assim? Não entendi, Marcão. Até, nossa. Olha o Steve Live, mano. O Steve Live. Você já fica respondendo dos outros. Vai, por favor. Vai, vai, vai. Responde aí, mano. Que eu tô aqui numa primeira mais 10. Eu converso com o seu chat aqui, mano. Por favor. Assume a resposta. Deixa você entender mesmo. Caca, é louco, Marcão. Ai, não, mano. Conversa comigo, Marcão. Cara, faz muitos anos que eu não faço essa dungeon aqui. Nossa, matamos o primeiro boys, guys. Não quero levar banho no meu terceiro dia de live. Pia, que seja bem-vindo aí, viu? Obrigado pela presença, mano. É... Cara... Ô, tô curtindo o Palinha, velho. Juro pra você. Eu não tenho esse poder de te banir, Marcão. Ah, tem que ter, pô. Não, mas não pra banir o Marcão. Deixa o Marcão em paz aí. Não, é aquele que falou. Tipo, não quero levar banho no meu terceiro dia de live. Cara, eu só bando pessoas na minha live, cara. Quando o nego vai se autodivulgar, mano. Nossa, aí é complicado, né? Não, não, não. Isso na minha live não bola, mano. É a mesma coisa que eu chegar na live do Gaules e falo assim, ó, gente, eu faço live. Mas isso aí não adianta, mano. Você atrai só hater. Exatamente, velho. Isso aí, né? O pior tipo de coisa que você pode fazer, tanto no YouTube quanto na Twitch. Agora você chegar na live do cara, o cara te der um destaque ali e falar que você é streamer e tal, Zé Massa. Agora, tá ligado? É outra parada. Agora você chegar, ô, eu faço live, cara. Queria tirar o público do cara que tá ali batalhando também. Isso eu acho muito zoado, velho. Eu acho muito zoado isso, velho. Eu acho muito zoado isso. Não existe, né, mano? Vou morrer. Nossa, minha asa procou solo. Outro dia mesmo chegou lá um cara, mano, falou assim, acabei de seguir, me segue de volta. Falei, tchau, vai de pinte. Ah, não tem como, mano. O cara quer chegar... É zero noção. Não, o cara já chega se divulgando. Aí, tipo assim, o cara também tá na corrida. É muito mais fácil você fazer amizade e trabalhar em conjunto ali, tá ligado? Exatamente, cara. Pô, faz um bem bolado. Pensa em um conteúdo junto. Aí divulga naturalmente. Se você for uma pessoa naturalmente gente boa... Ai, meu Deus. A galera faz a tua live normal, velho. Exatamente, com esse mesmo jeito. Não, mas isso é legal, Altamara. Isso daí que você falou é legal aqui fazer, entendeu? A galera se divulgar no Discord é uma coisa. Agora, chegar na live das outras pessoas e se autodivulgar, mano, eu acho muito zoado, mano. É muito zoado, mano. Ô, Piank, obrigado, velho. Ué, não notificou, né? Obrigado, mano, por se tornar o mais novo inscrito aqui do canal. Seja bem-vindo. Obrigado por... Ficar um mês com a gente aí. Tô passando a fome aqui, mano. Não tô conseguindo dar tanta atenção pro chat, mas aí o Porps tá de... Substituto. Contratei ele pra isso. O Marcão falou aqui, ó. Eu conheci o vôlei numa outra live. Eu só tenho... Cara, eu nunca conheço esse vôlei. Eu não lembro, cara. Cara... Foi no YouTube, não foi? Você era daqueles caras chatos que ficavam se divulgando nos meus conteúdos do YouTube lá. Rapaz, tu sou desse, meu. Obrigado, velho. Valeu, meu. Ó, beijão pra ti. Eu conheci a cara do live em outra live, mas o streamer gankou ele. Ah, pode crer, mano. Ô, o gank é massa, né? Pra poder fazer amizades. Ó, pra você ver. A Nelly mesmo. A Nelly a gente não trocava ideia. Agora... Ela gankou nós. Agora nós somos... Bashs. O que é esse cara? Best friends forever. Não é Bash, né, Nelly? É amigos. É amigos em... Amigos em conhec... Se conhecendo. Estamos nos conhecendo, né, Nelly? Estamos nos conhecendo. Ah, que fofinho. Voltando a frente de Sonic. Ai, mano. Tem que passar nessas pembo aqui, velho. Nossa, cara. Por que eu conheci uma guria também pela internet, mano? Lá vem as histórias do porps, mano. Ó o frontal, quer ver? Mano, eu conheci uma guria pela internet. E foi pelo TikTok. Eu tava fazendo live lá no TikTok, beleza? Aí a menina se apaixonou por mim, né? Beleza. Aí a gente conversando só que eu tava conhecendo também uma garota daqui da minha cidade, né? Nossa, você também, hein, porps? Não, calma. O cara não... O cara é o terror. Beleza. Aí nessa, vai, conversa, conversa, vê. Acabei me aproximando pela guria. Da internet. Da internet. E ela tinha terminado um relacionamento que era tóxico, né? Que o cara batia nela e tal, bababababababa. Credo? Pois é. Aí depois de um tempo, eu conversando com ela, descobri que ela voltou com o cara. Nossa, passamos do... Pô, as mais 10 não tem aqueles altars mais não, mano? Ai, fiquei triste, cara. Não chorei tanto. Nossa, porco. Agora meu coração é de ferro. Agora não dá pra achar um pra mim em ninguém também agora. Duvido. Já, já tá aí. Todo ursinho carinhoso. Não, cara. Não, não, não. Chega, cara. Não, eu não quero mais. Eu tô... Ah, eu quero, véi. Porra, eu quero. Aproveitar agora. Agora eu quero aproveitar. Agora eu não quero mais relacionamento sério, não. Ah, mano, uma hora vem, tá ligado? Eu não quero ficar sozinho, porra da vida. Não, sózinho tu não quer ficar. Uma hora vem. Mas por enquanto eu não tô na vibe de querer namorar ninguém. Não. Tô na vibe de ficar streamer 24 horas por dia. Ah, quem me dera, cara. Se eu pudesse fazer isso, eu faria, velho. Trabalhar aí com streamer 24 horas por dia, mano. Não procurar. Não procurar é o segredo mesmo. Exatamente, Anneli. Não procurar, velho. Exatamente, cara. Ah, minha ex-noiva, por exemplo. Conheci na faculdade. Minha ex-noiva. Pode crer. Fala, Johnny Guerini. Como é que tá, mano? Seja bem-vindo. O que mais chamou a atenção da expansão. Cara, os alt-friendly. Os bagulhos ser compartilhados. Eu tô dando conteúdo pro Huli, Falinho. Tô dando conteúdo pro Huli, cara. Ai, interrompe esse cara. Ai. Histórias do Corpeta na minha live. Olha aí, ó. Tem que interromper esse, mano. Tem que interromper esse cara aqui. Agora tem que interromper o outro. Cegar isso funciona? Ai, interrompi um. Nossa, essa DG eu fiz tanto que eu ainda lembro, mano, as paradas dela. Nossa, o mais chato dessa DG é o último pós, ó Huli. Ai, é mesmo. É mesmo. O que fica sujando lá, né, véi? Você tem que ficar passando por baixo da perna dele. Exatamente, cara. É muito chato esse bós, mano. Essa aqui tem um... Nossa, esse bós aqui também não é muito católico, não, véi. Eu não lembro se tem que su... Ah, o bós que tem que bater no... Todo mundo tem que explodir essas plantinhas aí, Huli. É, eu vou bolhar e vou explodir. Ah, eu tenho que... E o tanque tem que dar shockwave também nas plantinhas, véi. Peraí, eu vou bolhar e vou explodir essas porra. Aí, as duas... Aí, foi. Eu nunca tinha pensado nesse horror, né? Eu já vi alguém fazendo, mano. Eu nunca tinha pensado nesse grau. Que aí é de boas, né? Aí, essa explosão não... Olha aí, Huli, que você aguenta uma 10, cara. Olha aí, mano. É, eu tô batendo pouco, né, mano? Mas... Cara, ele dá uns lag no meu PC, mano. Ah, não sei, tem que tentar de novo. Esse PC acho que é o melhor que o meu, não? Deixa eu ver aqui. É um Ryzen 7... Não, Ryzen 5 3600X. Esse troço se espalhar até a superfície. É equivalente a Call of Duty, você sabe? Não. No... No... Ó, a sua placa de vídeo é igual a minha. 2060 super. Link do Mario Kartu também, a minha também. Nossa, tem que... Terrompa esse cara aqui! No stun, aí, boa. Cara, essa Black Friday seria bom dar um... Um upgrade, hein, velho. Mas e aí? Como é que faz? Cara, a única coisa que eu tô precisando trocar no meu computador... É... É SSD. Botar HD. É, você tá precisando mesmo. Só você arrumar um Sugar Daddy no WoW? Como assim? E pior que... Tem gente que quer ser, hein? Nossa, olha o damage! Mano, imagina esse palo aqui, 420 de level, mano. 400 de lavar e burroada. Mano, bate bem, viu? Falar pra você ver, mano. Ô, Nelly, que hora começa a sua... A sua live hoje? É a noite? Ô, Copinho, talvez reseta hoje... Beleza. Tá oito e sete horas hoje, o servidor, Copinho. Belezura. Ah, fechou. É a hora que voltar o servidor, né, mais ou menos. Mas acho que vai voltar antes das sete, viu, Rully? É. O servidor. Porque a brisa de sempre dá umas dessas, né? A gente, tipo, marca lá, tipo, que volta às sete. Mas quando é cinco horas, já deve tá voltando, né? Sim. Só teve uma vez, eu acho, que eles atrasaram, velho. Aí tomou... Aí tomou o front. Alguma... Mais ou menos isso, Copinho. Mas eu acho que volta antes, mano. Mas eu acho que volta antes. Ai, caralho. Eles não stunam? Não. Nossa senhora. Aí eu tomei também. Ô, Rully, essa daí vai ser a terceira ou a quarta que você já tá fazendo de hoje? Eu acho que é a terceira. Terceirinha, mano. Putz, cara. Se fechar os ovos, não vai dar tempo pra você fazer a quarta, não, hein? Pra você fechar quatro bolos aí. Ah, é. Nossa, velho. Falta 15 minutos, mano. Que bad. Deve ter aberto a live às oito, mano. Aí é da boa, mano. Imagina. Tamo junto. Vai ser das onze da manhã até as dezenove? Sim, mano. Exatamente. Exactly. Aí eu odeio esse boss, cara. Um grupinho bem coordenado é de boa, mano. O que eu tô ficando? Meu Deus. Nossa, fala, John. E aí, meu mano? John. John. O homem. Obrigado pela raid, seu lindo. Tamo junto. É uma máquina. Espera aí, John. Já te aceito. Já te agradeço, velho. Rapidinho, mano. Cara, esse... Limpa a sala aí pra nós. Tem que bater nele pra caramba, que aí ele fica sumonando esses bichos igual. Purifica, 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 purifica. 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 Nossa, eu nem sei. Cadê eu? Ah, vai dar bom, mano. Ai, hey, guys. John. Caraca, hein, mano. Ó, fiquei com 49k de DPS. Não tá ruim, não? Só que Guihum não vai ficar contido por muito tempo. Temos que desligar nossas forças e deter a podridão na origem. Ó, ô, ô, Ruli. Oi. Se pegar uma dungeon baixinha, dá tempo de fazer quatro, velho. Se pegar uma dois, dá pra ir rapidinho, velho. Ah, mano, mas não precisa também nessa sangria desatada aí? Ah, não, porque vai faltar um bãozinho pra você, né? Fechar os quatro, né? Mas precisa fazer quatro? A dez já vem um baú pra mim. Não, vem, vem. Mas daí, se você conseguir fazer quatro, você consegue mais dois bãozos lá no Greater Vault, entendeu? Ó, ô, Bimba, se eu quero gold ou equipamento misterioso. É o equipamento misterioso. Ah!